Valeris Spiridonov tem 30 anos, sofre de uma rara doença degenerativa, uma atrofia muscular espinal. É ele o primeiro voluntário a ceder à própria cabeça para uma intervenção cirúrgica apenas conhecida em filmes, o transplante de uma cabeça humana para um corpo saudável. Spiridonov confessa ter medo, mas assume-se determinado. Estou a ser honesto face às minhas chances. Compreendo que este tipo de cirurgia pode representar uma grande oportunidade para que eu possa continuar a viver. E se acontecer o pior, no caso de isto não ter êxito, saberemos que pelo menos foi criada uma enorme quantidade de informação depois da cirurgia, que pode vir a ajudar os médicos no futuro a conseguir ter sucesso neste tipo de transplantes. Spiridonov está convicto de que este será um grande passo para a ciência, ao nível do primeiro voo espacial efetuado há 55 anos pelo compatriota Yuri Gagarin. O controverso médico italiano Sérgio Canavero lidera o projeto. A expectativa é que este transplante de cabeça aconteça já no próximo ano, quase dois séculos após o lançamento de Frankenstein de Mary Shelley. E aí Obrigado.